A alegria é que semana passada eu fiz um vídeo da PM Amazonas. Hoje é sem vinheta porque tempo urge, a gente volta às atividades de trabalho também e estou gravando o mais rápido possível para deixar você informado. Então temos a informação de que, pela própria FGV, dia 16, quarta-feira, ajecoração, resultado preliminar aí com as notas e a convocação provavelmente das próximas etapas, ou pelo menos as datas das próximas etapas do concurso da PM do Amazonas. Então é esse concurso que está andando assim, aquelas intercorrências, anula, não anula, anula não, cancela, não cancela a prova, muito confuso, mas vemos aquele prazo que era o resultado. Eu falei semana passada, FGV, cadê você? O resultado eu quero ter. E aconteceu que a FGV nos deu aí o panorama de que quarta-feira nós teremos o resultado do concurso. Lembrando aqui para você, se inscreve no canal, acho que muita gente aí do estado do Amazonas é inscrito no meu canal por causa do concurso da Polícia Militar. Ainda temos que, eu vou dia 8 de maio visitar vocês, fazer o concurso Cefaz Amazonas, tá? Estou estudando para isso. Mas o mais legal de tudo é que, né, nesse concurso a gente vai ter o acompanhamento do ranking concursos. Então se inscreva no nosso canal aqui, que assim que nós tivermos disponível a lista de classificação do concurso, já nós vamos colocar aqui para você. Então o site lá, o ranking concurso, vai trabalhar o máximo possível para na própria quarta-feira, até o final da noite, ter a lista em ordem do concurso e você vai poder consultar com desempate com tudo, perfeito, lá no ranking concurso. Ok, gente? Então não deixe de se inscrever no canal aqui, me estraindo dos concursos. Não deixe de acompanhar que a gente tem essa parceria. Então sempre que está disponível a planilha lá, a gente já lança aqui e já dá o resultado, a análise, né? Você tem o ranking concurso, você tem a análise de todos os concursos comigo. Até eu fiz uma análise do concurso da PM Amazonas, eu disse que é difícil se repetir a brigada e com a nota mínima você entrar. Então provavelmente a nota vai ser um pouco acima porque são poucas vagas. A gente está até brigando com a cláusula de barreira para que chamem mais pessoas, né? Porque apenas 3 mil policiais militares e com as eliminações no TAF vai ser uma quantidade muito pequena. Então é impossível que nesses 4 anos de serviço público chamem, não necessitem mais policiais militares. Então todos juntos, hashtag quebra a cláusula de barreira da polícia militar do Amazonas, né? Nós precisamos disso mesmo, tá? A sociedade clama por isso. Até porque eu acho que as pessoas envelhecem no estado do Amazonas, então provavelmente os policiais também envelhecem, se aposentam, né? Então tem todos esses trâmites durante 4 anos. Então é necessário ser um efetivo bem maior do que apenas esses que vão para a segunda fase e a nossa luta continua quanto a isso. Ok, gente? Então continuamos trazendo notícias de concurso. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no MIS, teremos concursos. Se inscreva no canal. Todo dia, 3 vídeos sobre concurso público. Eu posso ser o maior canal do YouTube sobre concurso público, mas com certeza eu sou o que mais trabalho para fazer os vídeos para você e deixar você sempre bem informado sobre qualquer questão de concurso. E hoje sem corte, sem edição, sem vinheta, sem nada, mas trazendo informação que é o que mais importa para você. Um grande abraço e Deus no controle sempre!